Libra Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não negligencie a sua pá pelada se quiser evitar complicações inúteis e dispendiosas. Se fizer exercício, você estará em sua melhor forma e suas pequenas dores vão desaparecer tão rapidamente como começaram. Humor Você está marchando à frente sem se preocupar com as consequências. Felizmente, a sorte estará do seu lado. Amor Você será capaz de melhorar a qualidade de seu relacionamento. Uma grande necessidade de liberdade fará você tomar decisões claras e eminentemente positivas. Dinheiro Você tende a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e isso vai impedi-lo de se concentrar em detalhes importantes. Trabalho Você vai conseguir dar uma brilhante demonstração de seu talento como um diplomata dentro de sua equipe de trabalho. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.